Nós estamos entrando quase no mês de outubro e o Inter começa a avaliar as renovações para a próxima temporada. Lembrando, os contratos de quatro jogadores estão encerrando no final desse ano. Gabriel Mercado, agora lesionado, Bernabéi, o goleiro Fabrício e o René. Nesse vídeo aqui eu vou falar contigo sobre duas situações, as situações de Bernabéi e Gabriel Mercado. Eu começo falando sobre a situação do lateral, que está emprestado pelo Celtic, que é o Internacional, e tem esse contrato de empréstimo, então, acabando no final desse ano. O Bernabéi, que era escanteado pelo Kudêi, inclusive teve possibilidade de deixar o Internacional, acabou ficando, virou titular, graças a Deus, com o Roger Machado, tirando o René do time e hoje atuando muito bem. Então é natural que, diante dessa situação e diante dessa titularidade, o Inter já analise a permanência, ou seja, a compra do jogador. E hoje o Inter trabalha com duas possibilidades. A primeira delas é de tentar prorrogar o empréstimo do Bernabéi, ou seja, chegar agora no final do ano, fazer uma nova proposta de empréstimo para o Celtic e torcer para que eles aceitem prorrogar esse empréstimo até o final de 2025. Essa é uma possibilidade analisada pelo Internacional, debatida internamente. Mas é uma possibilidade nesse momento muito difícil, justamente porque o Bernabéi hoje é titular, a equipe escocesa sabe disso, sabe que é um jogador importante para o Inter e que está valorizado. Então é algo muito difícil, mas ainda não é descartado pelo Inter, ainda é debatido internamente. E a outra possibilidade, obviamente, é da compra do jogador, a possibilidade mais real. Só que tem um grande problema nessa hipótese. Isso porque, em reunião na sexta passada, no estádio Beira-Rio com os jornalistas, o presidente Alessandro Barcelos deixou escapar que o valor pedido pelo Celtic para a compra do Bernabéi não é de 4 milhões de euros, que foi quanto a equipe pagou pelo Bernabéi, mas de 8 milhões de euros. Isso convertendo dá, arredondando aproximadamente, 50 milhões de reais. É um valor muito fora da curva e muito fora da realidade do Inter nesse momento. Mas o presidente deixou escapar isso, deixou escapar para a imprensa este valor de 8 milhões de euros. Ou seja, o Celtic quer o dobro do que pagou para comprar o Bernabéi. Só que, ao mesmo tempo que este é o valor que os escoceses estão pedindo, o Inter acredita que é um valor mais, como eu posso dizer, mais simbólico. Um valor que joga lá em cima, como as multas de alguns jogadores oriundos da base do Inter, que eu já falei por aqui, 60 milhões de euros e que a gente sabe que não vai chegar nisso. Então, o Inter acredita que os escoceses estão justamente utilizando dessa estratégia. Um valor lá em cima para ter margem para negociar. Mas, oficialmente, este o valor. 50 milhões de reais para a compra do Bernabéi. Obviamente, o Inter não vai pagar isso. O Inter não tem como pagar isso. Seria uma loucura pagar um valor tão alto para um lateral que, sim, está bem. Mas não é fora da curva. Não é um craque. Não é um grande talento. Um grande jogador. É um bom jogador. Então, o Inter quer a permanência dele. Mas vai negociar. Vai tentar baixar esse valor para comprar o Bernabéi. E antes da próxima informação, um recado rápido para ti, que gosta do meu trabalho e me acompanha diariamente por aqui. Considera se tornar membro do canal. Por um valor pequenininho que cabe no teu bolso, tu vai ter um monte de benefícios por aqui e vai ajudar esse trabalho a seguir em frente e seguir, principalmente, independente. Sem rabo preso com ninguém. Clica no botão aqui embaixo e vem conhecer os planos. Agora, bora lá. Bom, e agora a situação do zagueiro Gabriel Mercado. Ele, que há não muito tempo, teve a permanência pedida publicamente pelo técnico Roger Machado, mas que, infelizmente, teve essa lesão grave. Essa ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho. Se fala em tempo de recuperação entre seis a nove meses. Mas é fato. O mercado não volta aos gramados tão cedo. E aí surge aquela dúvida, porque o contrato dele está acabando no final do ano. A tendência era que o Inter renovasse, só que agora, com essa lesão grave, vai renovar ou não vai renovar? E aí entra a legislação trabalhista brasileira. Porque, conforme a advogada Carolina Maier, em seu perfil no Instagram, ela que é advogada trabalhista, a lei não obriga que o Inter renove o contrato do mercado no final do ano, estando lesionado. Não há essa obrigação. Mas há um porém. A lei protege o jogador. Então, embora o Inter possa, daqui a pouquinho, decidir de não renovar o contrato do mercado devido à lesão, o Inter é obrigado a garantir 12 meses de estabilidade para o jogador, a partir da alta médica. Então, o Inter é obrigado a garantir essa estabilidade para o atleta, mesmo machucado, e mesmo se decidir não renovar no final do ano. Então, o que pode acontecer? O mercado lesionado, não renovar com o Internacional, ao mesmo tempo não fechar com nenhum outro clube, e mesmo assim o Inter ter que manter ele junto com o elenco e garantir o salário, garantir os direitos trabalhistas com essa estabilidade. Então, basicamente, é isso. A legislação trabalhista brasileira não obriga o Internacional a renovar o contrato no final do ano com o jogador machucado, mas, ao mesmo tempo, obriga. Porque, afinal, não obriga a renovar, mas obriga o clube a fornecer estabilidade para o atleta a partir da alta médica. Então, mesmo que não obrigue o Inter efetivamente a assinar uma renovação, obriga o Inter a garantir estabilidade para o jogador neste prazo de 12 meses. Então, ao mesmo tempo que não obriga, obriga. E a tendência, então, é de que realmente, mesmo machucado, o Inter acabe renovando o contrato de Gabriel Mercado no final desse ano, e ele tem o seu vínculo estendido, então, com o Internacional. Primeiramente, obviamente, porque é uma das lideranças do elenco colorado, é um jogador que, apesar de estar lesionado, foi pedida publicamente a sua permanência pelo técnico Roger Machado, é um cara que é uma influência muito positiva dentro do vestiário colorado, e também porque, de um jeito ou de outro, o Inter tem que garantir a estabilidade para o jogador, mesmo machucado, e mesmo após o término do seu contrato. Então, Gabriel Mercado deve seguir no Internacional, principalmente porque, além de tudo, tem esta estabilidade garantida pela legislação brasileira. E, sinceramente, eu acho que o Inter nem iria se apegar em legislação, em lei, nada do tipo. O Inter iria renovar o contrato do Mercado, mesmo machucado. Porque, repito, é uma das lideranças, é um jogador com uma grande moral no vestiário, querido por todo mundo, e que, apesar da idade, estava atuando muito bem. E mais, o Inter, obviamente, não iria deixar o jogador com uma mão na frente e outra atrás em meio a uma lesão tão grave. Então, sim, Gabriel Mercado deve seguir no Internacional, e eu acho um enorme acerto, porque, apesar da lesão, apesar da idade já avançada, é um jogador que ainda tem lenha para queimar dentro do campo, mesmo, acredito eu, voltando de uma lesão grave assim, e também tem muito a agregar no dia a dia do Internacional. Mas o foco agora é a recuperação do jogador, que o Gabriel Mercado se recupere bem dessa lesão, sempre vestiu muito bem a camisa do Internacional, honrou o Inter, honrou a torcida colorada, então, que tenha todo o respaldo do Inter, e também se recupere muito bem para que logo possa voltar a exercer a sua profissão. E agora, antes da gente encerrar esse nosso papo, eu quero o teu comentário por aqui. O que tu acha dessas situações do Bernabéi e do mercado? Me dá teu feedback, me diz o que tu acha de todas essas situações, disso que está acontecendo no Internacional. E se tu é colorado, gosta sempre muito bem informado e não conheceu o canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!